Por aumento de passagens em Belo Horizonte, o chefe do comando de policiamento especializado da PM deu entrevista nesta manhã para explicar o que levou a repressão com bombas e balas de borracha contra os manifestantes, que pelo menos nas imagens disponíveis até agora seguiam pela rua da Bahia e atitude pacífica. O protesto começou pacífico. Centenas de pessoas ocupavam a Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, contra o aumento das passagens. Eles fecharam a Avenida e colocaram fogo em uma catraca de ônibus. A PM afirma que tentou negociar a liberação de pelo menos uma faixa, antes dos confrontos, e que não foi atendida. A ação da Polícia Militar, ela segue uma doutrina governamental. Ou seja, não pode mais Belo Horizonte ficar com ruas fechadas, principalmente no horário de pico igual ontem. Jogaram uma pedra em mim, porque achando que ia atingir o comandante da tropa, ia causar uma desorientação na tropa. Agimos dentro da força legal e eu já dou um recado para eles. Manifestação, nós vamos sempre apoiar, sempre garantir a segurança deles. Mas, enquanto tiver a determinação governamental que não se pode fechar vias, eu, comandante do batalhão de choque, vou dar a ordem para desobstruir. Qualquer conflito que gera ferimentos, prisões, aquelas cenas de pessoas deitadas sendo subjugadas, acho que é claro que é lamentável. Mas, acho que é importante não se repetir. É importante não repetir. A linha do governo é descriminalizar os movimentos sociais. Os movimentos que organizaram a manifestação prometem novos protestos. Enquanto tiver indignação, tem movimento na rua. A gente não vai sair das ruas enquanto tiver um aumento que se mostra cada vez mais, cada vez mais contra as condições que o povo tem de pagar. Bom, e que seja bem apurado, como pediu o governador. Bom, e que seja bem apurado, como pediu o governo.